E o verde musgo pro Daniel! Então, o jogo acaba quando todos morrerem. Irasha e maçã. É, chá de maçã. Eu queria um rodízio. Um rodízio completo. Rodízio completo? Tem diferença de preço? Tem. O completo é mais caro. O completo é mais barato. Eu vou querer um não completo, não tô com muito dinheiro. Tô meio pobre, triste com essa vida, meio desanimado... Ai, amor, calma, não fica assim, desculpa, cheguei atrasado. Ah, não precisa mais ficar triste. Oi, ator! Ai, amor... Nossa, que bonito! Gostou? Um casaco verde musgo! Ah, sim, muito bonito! Permita-me! Esse casaco tem pelo, não pode ficar perto do sushi! Não, deixa aqui perto! Eu vou botar na cozinha, que vocês não podem entrar! Ai, amor, adorei que você me trouxe nesse restaurante, eis que não tem wasabi! É, eu te trouxe aqui pra conversar, porque... Ah, tem mais novidade! É o wasabi verde musgo! Tem mais novidade! Wasabi amarelo, né? Que é um wasabi que arde menos, porém pode ser letal! Ai, amor, não aguento, viu? Senta aí, querido, eu queria falar com você... Ai, pera, deixa eu falar, aluguei a casa! Vão querer temaki de entarada! Eu queria temaki de pepino! Pepino verde musgo! Tem aqueles bem verdes escuros, assim... Aqui, então, sem bebino! Traz um hot roll! Amor, aluguei, olha as fotos da casa! Olha, é uma casa com piscina, com lareira, uma casa com... Com tudo que você quiser! Nossa, essa piscina é toda verde, né? Amor, você tem alguma coisa no olho? Tá daltônico? É azul! Temaki, né? Temaki! Nossa, essa alga tá bem verdinha, né? Tá verdinha, mas é para esporosa, você pediu hot roll! Aqui, hot roll, beijinho como sempre é! Obrigado, viu? Vamos botar wasabi... Ah, não, não quer wasabi! Esse hot roll tá frio! Esse hot roll tá frio! E quando eu fico bravo! E quando eu fico bravo! Quando eu fico bravo! Eu viro o famoso... Hulk verde musgo! Oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Passou! 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 Ah! Parando com a dica porque eu nunca... Não! Ah! Ah! Olha, não é que deu certo, gente? E aí, Dani? Eu achei sensacional, mano! Eu queria, na verdade, fazer um pedido pra todos os homens do Brasil. Faz a barba aqui nesse ponto, porque pinica! Eligio Sana vai ter que morrer de... Megafone! Megafone! E esse jogo só termina quando todo mundo estiver morto! Mortos Improváveis, valendo! Passa lá pra trás agora... Ó... Eu vou aumentar, o volume! Esse fone é demais! Uuu! Tá atrapaladando. Respeito às pessoas que estão aqui e estão ouvindo a sua música. Eu não sou obrigado a ouvir a sua música... Desculpa, gente! Só vê ela bem baixinha, num volume que é impossível de dar qualquer dano na pessoa! Nossa, esse fone é demais! É tipo... Um megafone, assim... Olá, pessoas e passageiros! O meu nome é Roberto Gonçalves! Eu poderia estar roubando! Poderia estar matando, mas não! Estou aqui pedindo ajuda! Eu não tenho nenhum dinheiro! Filho! Graças a Deus! E não me importa! E não me importa não, minha honey baby! Mas gostaria de... Ah, tirou o megafone! Eu tava ouvindo o rapaz! Ah, não! Parabéns! Parabéns? Isso é muito generoso da sua parte! Eu também achei super generoso pra ele falar não! Parabéns! Nossa, então toma o meu fone! Obrigado, viu? É muito bom, porque a minha vida é muito triste, mas agora eu posso ouvir músicas! Desculpa, tá com problema, o ônibus vai ter que todo mundo descer e a príncipe general próximo, por favor! Puta, eu não acredito! Eu moro por aqui! Vocês querem comer um lanche lá em casa? Nossa, é o que eu posso oferecer! A gente vai ligar um lanche? Eu não tenho dinheiro pra me oferecer comida, eu tô louco pra comer! Nossa, eu nunca vejo gentileza assim, viu? Muito legal pegar... Abre aqui... Nossa, gente, o ônibus parou na porta da casa dele mesmo! Caramba! Essa casa não é sua, é isso, né? Não é possível! Nossa, essa casa... Você tá saltando uma casa, cara! Você tá saltando uma casa e a gente a cumpre! Você chamou a gente pro chão do ishi! Calma, calma! Meu Deus, a polícia vai colar aí e vai cercar a casa com um mega fone, eu tenho certeza! Eu não quero ser cúmplice disso! A polícia tá chegando, eu não acredito! Policial! Calma, policial! Como você vai falar com a gente aqui tão longe? Calma, eu vou te ajudar! Pessoal, ele que tá saltando a casa sozinho! Não, é verdade! Eu fui tirar a mão dele, ele tá roubando o bilhete único! Tira essa mão! Que mega fone estranho! O policial segura! É uma arma! Por isso que é tão estranho! Rapaz, tira a mão de dentro da casa! Calma! Tá cheio de bilhete único lá dentro! Ah! Ah! Meu Deus! Eu vou chamar o SAMU! Minha nossa! Meu Deus! Ah, que horrível! Nossa, que horror! Que bom que ele está com meu fone aqui, não é? Ah, meu Deus! Meu Deus! Você tá tocando o telefone? Telefone dele! Alô? Alô, senhor? Aqui é da Apple. Sim? Recebemos um aviso de emergência, acho que o usuário apertou o botão de emergência. Está tudo bem? Não, ele morreu! O usuário morreu! Nesse caso, a política é... A primeira pessoa que achar fica com o iPhone. Esse iPhone Plus. Ah... É? Acho que o senhor não entendeu, esse iPhone é um super iPhone, é um blaster-fone, é um mega-iPhone! Eu chamei o Samu... Não! Gente, é um telefone! Ele é igual ao da Samsung! Ah, isso ninguém me diz! Talvez as justificativas mais ridículas da história desse jogo! O Dani tentou ajudar, tocou o telefone... Tentou ajudar, fui pegar o meu telefone, morreu honestamente o meu fone, ele segurou e fez tocar um telefone. Tá me ajudando? Não tá! Uma ligação, aí eu atendo a ligação, falo, agora sim alguém vai me ajudar! Vamos falar, é a polícia, tem um megafone embaixo da escada, qualquer coisa! Ah, aqui é da Apple, parabéns, é seu! Ah, muito obrigado! Alô, esse é um super... Meu Deus, é um megafone! Tá bom, eu já pensei, tá bom, vou bater com ele na minha cabeça... Porque é o que todo mundo faz quando ganha o telefone, que alegria! Aí entra pra falar, não, esse explode, porra, aí tá bom! Isso é uma pessoa reclamando de todos os colegas ajudando ele a morrer! E Elidio vai ter que morrer de peruca! Esse é o Mortes Improváveis, valendo! Ai, gente, precisava muito sentar! Ah, puxa uma cadeira pra tua prima, Osvaldo! Desculpa, desculpa! Já tá chegando meia-noite, vamos abrir os presentes, hein? Eu nem acredito, vai ser Jesus Cristo que vai nascer! Olha que o arroz tem uva passa, que eu sei que vocês gostam! Ah, uva passa... O que precisar pode me chamar, que eu sei os caminhos de tudo... Eu queria que você me conseguisse um doce! Um doce! Ah, eu tô com vontade de doce! Doce? Eu quero um doce! Pega pra mim, então! É um doce de leite com pepino! Eu trouxe o pepino todo, caso eu mude ideia, se quiser comer só algum dia... Aqui, ó... Ainda bem que a gente tinha pepino e doce de leite! Ah, eu vou abrir o meu presente já, gente, meia-noite! Ah, fui eu que comprei pra você! Ah, olha lá! Oh! Minha nossa! Olha! Ai, desculpa, esse é o presente pra... Acho que tá merda! Eu coloquei os nomes errados! Ai, é o seu! Desculpa, é o dele! Lógico que é o dele, né? Ah, eu não sei, eu ia gostar de uma peruca também, acho uma peruca super ok! Calma, calma, calma... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Hã? 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 Ai! Sápido, tira a peruca da boca dele! Ah! Nossa! Eu não sei o que você veio fazer na minha cabeça, mãe! Eu vim ver, você é alto! Eu vim passar por cima! Ó, ó, ó... É, me dá aqui que eu vou guardar, vai! Desculpa, eu comprei, deixa que eu guardo! Não, mas é dele! Eu vou por aqui... Segura o pepino! Eu vou por aqui na minha bolsa! Ah, ah, ah! É agora! Eu não acredito! Não esquece de pegar minha bolsa! Tem tudo aqui, os documentos estão todos aqui! Não esquece de pegar! Pega! Levou umas coisas pra fazer a ceia! Fazer a ceia lá mesmo! Fazer a ceia lá mesmo! Calma, mãe, calma! O peru caiu! O peru caiu! Calma, mãe! Mãe! Mãe, calma! O peru caiu! Eu não sei o que tá acontecendo, prima! Eu sei, eu tô saindo de tristeza, não de peruca! Pode levantar, Creuza! Creuza, sem essa, Creuza! Mãe, deixa eu tirar! Vou levantar, deixa eu ver o foco! Creuza, foca no Jesus, tá nascendo! Vem aqui! Não vai bater pro Cleiton, vai parer aqui mesmo! A gente tem que pegar o carro, a gente não tem os instrumentos necessários! Tá aqui na minha bolsa! Força, vai! Força! Ai, meu Deus, tá saindo! A bolsa estourou! É claro que a bolsa estourou! Não pode ser fatal, às vezes? Às vezes é, né? Pode ser! Jura pra mim que tem sentido isso, porque peruca aí não foi legal, eu quero ser honesto! Ah, então pode, né? Pode! Eu sou meu bebê! Meu Deus! Nasceu só peruca! É só peruca! Meu filho, nasceu só o cor cabelo com os cabelos que tinha! Por isso que o peru morreu! Muito bem, sensacional! Nasceu só a peruca, pelo menos é melhor do que o peru caiu! Tem que morrer de peruca! Aí ele fala, peru caiu? Morrer de todo cabelo com fame ruim? Tem gente que veio de Roraima pra ver isso! Aí parou! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! E pra não perder as notificações dos próximos, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, também deixe sugestões para os próximos vídeos que ajudam pra caramba, beleza? É isso e até o próximo vídeo!